Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje nós vamos fazer um degradê e um cabelo encaracolado A finalização também ideal e específica para o cabelo encaracolado Ficou muito legal o resultado, eu espero que vocês gostem E lembre que nós estamos disponibilizando uma aula gratuita Se tu ainda não assistiu a essa aula, aproveita a oportunidade Eu vou deixar o link aqui em cima, é só clicar nesse link, vai lá, te cadastra e assiste a aula Ela está muito detalhada, muito mais do que aqui no YouTube Aproveita, é uma excelente oportunidade Então, roda a vinheta e vamos para o vídeo Então aqui agora, está vendo que esse cabelo está bem comprido, eu separei a parte de cima Porque lá eu quero ele ondulado mesmo E nessa lateral aqui eu vou deixar ele bem curto Eu vou fazer um degradê partindo do pente 3 Por que o pente 3? Porque é um cabelo mais clarinho Então se eu passar um pente 2 aqui, o degradê vai praticamente sumir Então eu vou passar um pente 3, vocês vão observar que aqui atrás tem uma cicatriz Então eu vou passar, vou tomar um pouquinho de cuidado, mas ainda assim ela vai aparecer Para não aparecer, tem que deixar bem comprido aqui essa parte Mas só que como a nossa intenção é deixar um pouco mais curto, ela vai acabar aparecendo um pouco Certo? Vamos lá! Tchau! Tchau! Agora eu vou trabalhar aqui com o pente 2 tomando cuidado para não chegar no limite do pente 3 Certo? Vamos lá! Agora aqui, um pouquinho para baixo, eu vou trabalhar com o pente 1,5, alavanca para cima Olha como o cabelo é fininho, ele tem dificuldade de entrar aqui no pente da máquina Então a gente tem que insistir bastante Certo? Vamos lá! Tchau! 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 Agora aqui, a gente vai começar a trabalhar com o pente 1, ó, alavanca bem para baixo É nesse momento que começa a aparecer a cor, vocês vão ver que já vai começar a dar um bom destaque Então aqui tem que tomar muito cuidado, a maioria dos erros no degradê eles acontecem aqui e depois lá na zero Então muito cuidado aqui, capricha bem no movimento, estende bem ele pra que fique super eficiente Vamos lá Agora aqui eu vou trabalhar com pente 1, alavanca pra cima, levemente pra baixo, vamos lá Agora aqui eu vou trabalhar com pente meio, o pente meio ele é super sensível Então toma cuidado pra não subir demais porque ele pode clarear muito, certo? Então vamos lá Tchau Agora aqui eu vou utilizar a zero com a alavanca pra baixo Quando a gente vai fazer qualquer tipo de degradê, o mais importante de tudo são todas as transições Então o pessoal me pergunta bastante Felipe, eu devo fazer o degradê de cima pra baixo ou de baixo pra cima? Isso vai muito de barbeiro pra barbeiro O ideal é tu pegar um método e sempre fazer ele O que que eu gosto? O degradê de cima pra baixo, como tu não fica preso a nenhum risco né, não tem aquelas linhas, marcações pra tirar, ele acaba te forçando a observar todas as transições Então isso treina muito o teu olhar, então se tu queres ter um olhar apurado na hora de fazer um degradê, treina ele sempre de cima pra baixo, porque tu não vai depender de linha, tu precisa observar os tons Legal? Então aqui ó, alavanca pra baixo, vamos trabalhar tirando um pouquinho dessa região aqui, desse cabelo comprido Vamos lá Um degradê de cima pra baixo, bem organizado, ele termina exatamente assim ó, com essa parte muito mais comprida e o degradê já fazendo a transição Só pra vir com a zero aqui e tirar Legal? Então planeja né, tem um planejamento na hora de fazer o degradê pra que ele finalize assim E na hora da zero, a gente vire ó, só tirar a parte de baixo e o degradê ficar pronto, legal? Vamos lá Em um cabelo ondulado, as pessoas às vezes ficam com um pouco de dificuldade O grande segredo dele é como tu vais pegar a mecha Observa como o cabelo, ele tende a ficar muito mais bagunçado Então a gente vai pentear, forçando pra que ele fique o mais liso possível Não tem nenhum produto aqui tá, é só água A gente vai pentear, tenta deixar bem liso E quando for pegar uma mecha, essa mecha ela tem que ser extremamente limpa Então pega com bastante firmeza, penteia e traz ela Ainda assim, olha só, ela vai ficar curvada Mas a gente tem que dar um jeito Procura a mecha, vai, te ajeita e tem que cortar tudo Só larga a mecha quando tudo estiver cortado e quando tiver uma linha reta aqui É igual cortar cabelo liso A dificuldade é porque pegar o cabelo é um pouco mais complicado Então a gente vem, pega, organiza, puxa, vem e corta Certo? Pra secar um cabelo cacheado e pra deixar o formato dele Nós vamos utilizar o difusor Como é que a gente faz? Eu passei uma pomada, aqui já uma pomada indicada pra cabelo cacheado Já dei o formato dele e com o difusor eu vou secando e dando a definição pra ele Legal? Então vamos lá Então olha só como é que ficou o resultado com o difusor Ele manteve o cacho, o cabelo tá seco e a gente tem definição Do jeito que nós deixamos o cabelo, ele ficou Se eu viesse só com o secador sem o difusor, ele ia ficar tudo arrepiado, ia ficar estranho Então pra secar um cabelo ondulado e deixar ele legal, a gente tem que utilizar o difusor Ficou bem bacana o resultado É isso daí Então aqui agora a gente vai colocar uma tatule, certo? Pra colocar é bem simples A gente tira o plástico da frente Posiciona ela Essa daqui é grande, tá? E ela já é meio colante assim, ó Ela já fica Aí depois a gente vem com uma água E pressiona aqui, ó Por 30 segundos Então é isso daí galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo, né? Principalmente a parte da finalização, que era algo que nós não tínhamos mostrado aqui no YouTube ainda E é super importante dar um detalhe diferente, né? Utilizar o difusor E lembra que nós estamos disponibilizando uma aula gratuita Vai no link aqui em cima, vai lá, assiste, estuda Te desenvolve, é o momento pra tu começar a virar um barbeiro diferenciado Grande oportunidade, hein? No mais, se vocês querem me acompanhar diariamente aqui no YouTube Já sabe, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações Um grande abraço pra vocês E a gente se vê nos próximos vídeos Tchau, tchau